Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Gente, eu vim aqui atualizar vocês, meu povo, sobre as horas do meu canal, meu povo. Gente, eu tô muito feliz, feliz porque as horas aumentou, graças a Deus e graças a vocês também, meu povo, por estar me ajudando, por estar assistindo meus vídeos. Meu povo, só Deus mesmo pra recompensar, né, essas atitudes de vocês, de estar me ajudando, meu povo. Nossa, eu tô sem palavras pra agradecer a cada um de vocês e Deus abençoe grandemente vocês, tá? Só Deus mesmo pra retribuir o que vocês fez por mim, o que vocês estão fazendo por mim, né, assistindo meus vídeos, meu povo. Eu tô muito feliz mesmo. Meu povo, eu vou deixar aqui, olha, aqui assim, pra vocês verem como é que tá, né, porque assim, como é que tá? Eu tirei o print lá do canal, vou deixar aqui assim, passando pra vocês verem as horas, tá? Então, meu povo, é isso aí, meu povo. Eu tô com 3.776 horas, né, é isso mesmo? Não, 78. 3.778 horas, meu povo. Isso indica, meu povo, que nós estamos, estamos chegando lá, né, graças a Deus, meu povo. Nossa, meu povo, tô tão feliz, gente. Aí eu fiz meus cálculos aqui, então falta 222, 222 horas, meu povo. Olha pra vocês verem que maravilha, meu povo. Meu Deus do céu, gente, eu tô tão feliz, né, tão feliz. Eu falei assim, não, eu tenho que compartilhar lá com meus colegas, com meus amigos, né, com o meu povo, que tá me ajudando, que tá me assistindo, que me preocupou também, né, que a gente, né, meu povo, a gente se entende, a gente que tá criando conteúdo aqui, eu tenho certeza que vocês aí também criam conteúdo, vocês também me preocupam, né, que a plataforma é tão grande, meu povo, tem espaço pra cada um de nós, né, graças a Deus. Aí a gente vai lutando, né, pra gente alcançar os nossos objetivos, tá bom, meu povo? Grata a Deus, meu povo, rumo agora às 4 mil horas, meu povo. Gente, eu tô tão feliz, vocês nem imaginam a felicidade. Vocês se imaginam assim, né, que a maioria de vocês aí também tá nessa luta, né? Ai, meu Deus, mas Deus é muito bom, meu povo, graças a Deus, graças a Deus, Deus é bom, tá? Eu tô muito feliz, tá bom, que alcançamos essas horas, né, meu povo? Alcançamos bastante horas, graças a vocês que estão me ajudando, que estão assistindo meus vídeos, né? Falta dos 222 horas, meu povo. Ai, Jesus, quando eu bater as 4 mil horas, meu povo, eu vim aqui agradecer vocês de novo, gente. Que felicidade, né, meu povo? Vocês entendem, né, a felicidade que eu tô sentindo aqui, né, de estar dando essa notícia pra vocês, que as horas aumentou, né? Graças a vocês que estão assistindo meu vídeo. Muita gratidão a Deus por cada um de vocês, meu povo. Então, meu povo, eu só vim aqui mesmo agradecer vocês e mostrar vocês, né, as horas, né, aumentou, as horas aumentou, que atualizou, né? Graças a Deus. E é isso aí, gente. Rumo agora às 4 mil horas, né, meu povo? Eu quero que também, eu quero que também, meu povo, torcer aí pra você também alcançar as suas horas, tá? Você aí também que tá aqui, tá na luta, que Deus abençoe, que você vai conseguir sim as horas, tá bom? Vamos correndo atrás aí, meu povo. Vamos fazer vídeo aí, vamos colocar. Vamos botar pocando, né? Como disse o ditado baiano, vamos botar pocando, meu povo. Vamos lá, vamos fazer nossos vídeos, vamos correr atrás dos nossos sonhos. Se esse é o nosso sonho, vamos correr atrás sim, né? É muito trabalhoso pra nós, né, meu povo? A gente tá batalhando, pra gente ter um sucesso amanhã ou mais tarde, né? Que Deus abençoe aí a nossa carreira. Ai, muita felicidade, muito feliz mesmo, né? E vamos lá, rumo às quatro mil horas e muitas águas vão rolar, né, meu povo? Muitas águas ainda, meu Deus do céu, Jesus. Mas é isso, meu povo. Gente, eu vou deixar meu Instagram aqui, ó, também, ó. Vou deixar meu Instagram aqui assim, ó, aqui, ó, aqui, pra vocês irem lá, tá? Vocês me seguirem, eu vou seguir vocês também, tá bom? Pra gente ficar mais próximo, meu povo. Porque pessoas, assim, do bem, pessoas como vocês, a gente quer ter sempre do nosso lado, né? As coisas boas, a gente quer sempre ter do nosso lado, meu povo. Então, meu povo, vou deixar meu Instagram aqui, tá bom? Pra gente ficar mais próximo, tá bom? Meu povo, eu até mudei o nome do Instagram, tá? Coloquei lá o mesmo nome que tá aqui no YouTube, coloquei lá também, pra ficar mais fácil, né, gente? Ai, Jesus. Pois é, meu povo, espero que vocês estejam aí felizes também, com a minha felicidade, tá bom? E vamos compartilhar, meu povo, vamos compartilhar os nossos aprendizados, tá? Vamos um ajudar o outro, sim, tá bom? Qualquer coisa, pode mandar mensagem lá no Instagram também, tá, meu povo? E é isso, meu povo, espero que vocês tenham gostado dessa notícia, meu povo. E se Deus quiser, meu povo, o próximo vídeo vai ser, eu vim daqui falar pra vocês, assim, gente, já alcançamos as 4 mil horas, vamos torcer, meu povo, se Deus quiser, meu pai, tô muito feliz mesmo, tá bom, meu povo? Agradecida a Deus, cada um de vocês, tá aqui me ajudando, tá aqui, ó, vibrando comigo, tá? E é isso aí, meu povo, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, meu povo, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, e aí,